Salve, salve galera, eu sou o Alan, sejam todos bem-vindos ao Animotion e bora retornar a uma obra que estava parada aqui no canal há muito, mano, muito tempo, tá ligado? Mano, essa obra é uma das melhores que existe, ela é muito brava, todo mundo recomenda, todo mundo fala bem, tá ligado? Tem muitos capítulos, ela é da hora demais, eu vou retornar com ela a partir do capítulo 21, que é onde a gente parou, tá ligado? Eu fiz dois vídeos de 10 capítulos, então a gente tá no 21 agora, que é Wind Breaker, mano, ô, o bagulho das bicicletinhas me pega, mano, é engraçado demais, porque, mano, é uma obra de bicicleta, de corrida de bicicleta, só que, mano, é da hora demais, você tem que ler, então vamos acompanhar comigo aqui no canal Mas antes, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, entra no meu Telegram, no Discord, tá tudo aí na descrição, demorou? E agora sem dar os recados, vamos logo pro vídeo Então vamos lá, rapaziada, capítulo 21 de Wind Breaker, e pra quem não tá ligado onde a gente parou, tá ligado? Clica aí na playlist, vai até na descrição, o link do último vídeo, mano, enfim Capítulo 21 é quando essa mena aqui, que gosta do Jay, eles vão meio que ter um encontro, tá ligado? O Jay é o protagonista, o rei da bicicletinha, mano, aqui, ó, este não parece nada bom Olha lá, ela tá se arrumando, se está pronto, eu estou chegando Essa daqui é a irmã do Milu, que é um cara, um dos protagonistas ali, tá ligado? Que é amigo do Jay, ah, tá virando amigo agora, tá ligado? Sério, eu irei em alguns minutos, tudo bem Ah, rápido, eu estou atrasado, o que eu devo vestir? Ih, ela é muito gamadinha no Jay, mano Muito gamadinha nele, tá ligado? Ah, o tempo está agradável, o que eu estou fazendo, largado por aqui no fim de semana Sem grana, sem diversão Vai pra todos esses casais lá fora, tão cedo juntos O maneco por gato já está lá Mano, o irmão do Jay que é maneco por gato Parece que ele está mesmo empolgado, tá ligado? Pra onde você está indo? Para a reunião de associação estudantil, mano Mas no fim de semana, eu estou no meio, entende mais Não importa se eu te acompanhar, sim, eu tenho que ir sozinho Ué, que papinho, tá ligado? Ele vai lá e, mano, sabe quem vai lá esperando ele? Ele está achando que é uma reunião da associação Mas, na verdade, a mina está achando que é um encontro, tá ligado? Mano, vai ser doideiro isso aqui, ó Eu vou cuidar da casa, me traga algo na volta de bom, né? Tipo um sorvete Mano, o cara está na casa dele de favor, ele está cobrando coisa O maluco folgado, né? Folgado ele, né? Você sabia o quê? O jeito que você toma uns cafés é mais hipnotizante Vê-lo do que as garotas de Nova York Quem usa uma cantada dessa? Toto torto, cara Que bagulho bizarro Alguém me tirando aqui, meu docinho Para você, você está me deixando envergonhado E a mina está gostando disso, meu Deus Meu Deus, velho Vamos para o quarto logo Meu Deus, não posso suportar Os bagulhos aqui são bonzinhos, velho Mas por que esse idiota veio junto? Ah, é o cara da sala deles Eu não lembro o nome desse maluco aqui, tá ligado? Oi, pessoal Você chegou aqui mais cedo do que eu esperava Quem é você? É a mina lá, mano Pessoal, não faça isso Ela está sem óculos, velho Espera, você é a Myong? A Myong mesmo? Uou, santo Deus Olha como você é uma pessoa diferente sem os óculos Você deveria ter tirado antes Ah, mano Pior que ela é bonitinha de óculos também Mas sem óculos É, não sei, tá ligado? Mas ela de óculos também não fica feia, velho Ela chegou aqui, né? Ah, verdade Eu só coloquei lentes de contato, velho Foi uma mudança louca Quem teria pensado que a vice-presidente era tão bonita? Com a cabeça do clube de rádio da escola Isso poderia vir a ser uma grande notícia Ô, gordola Sai daí Tudo esquisito, tá ligado? Ué Ai, já levou um esculacho da mina dele já E aí, porco Pra quem você estava olhando? Não me faça te machucar, né? Entendido? Mano, vocês são tão engraçados Ih, vai chegar o dia Vai chegar, tá ligado? Cara, aqueles moleques são tão barulhentos Colégio industrial, velho Isso é tão chato Não tem nada divertido pra aqui Para de olhar essa merda E preste atenção naqueles merdas Ela te encarando Quem tá te encarando, pô? Sai fora Ah, esse maluco aqui, tá ligado? Você viu e eu disse O olho esquerdo dele é vermelho Isso realmente existe? Qual é a certeza que é uma lente de contato? Ou talvez um cosplayer, velho? Mano Tipo assim Um de break na hora É muito romancezinho, tá ligado? Tipo, não vai esperando Vai ter pancadaria Porque não tem, tá ligado? O bagulho aqui é Life ou life lá O aquele bagulho lá Ele deve gostar de se exibir Com aquele cabelo tigido de vermelho também De onde ele é Algum tipo de boy band, mano Os caras tão zoando o maluco Ele vai chegar e vai Mano, quer ver? Só porque eu falei que não vai ter porra Ele vai espancar os caras, velho Tava muito azedo Essa merda tem gosto de lixo, velho Que foi a cor do meu olho É estranho pra você? Quero arrancar meu olho E ver se realmente é vermelho? Qual é o seu problema, seu maluco, velho? Vixe, já chegou chutando a mesa dos malucos, velho Olha lá, o que tá acontecendo? Quem você tá brigando? Caramba, o cara é meio... Ele é poucas ideias, velho Pouquíssimas, velho Por quê? Quero ouvir mais? Você me acha engraçado Porque eu não me pareço com você? Eu não aguento merdinhas Como você e seus amigos Falam merda das pessoas pelas costas Quando você está num café É só calha a boca Termina sua bebida e vai embora Nossa, o cara tá jogando café quente no maluco, velho Você gosta de falar merda das pessoas Só você parecer superior? Nossa, não fiquem parados Alguém ajude Aquele cara é maluco ou algo assim, mano? Quem que segurou ele, né? Ah, quem que tinha que segurar ele, né? Capítulo 22 E quem teve que segurar o maluco Um olho claro e o outro vermelho Que foi o cara O esquisito do band-aid no bigode, né, moleque? Só tem esquisito aqui nessa porra, tá ligado? E aí, você está bem, mano? O cara meteu um café quentão nele, mano Tá louco, velho Vai logo, liga pra polícia Pra pegar aquele maluco Que está rolando, é briga? Qual o seu problema, hein? Nossa... Aí tirou, né? Aí tá de tiração, né, moleque? Ei, band-aid Guarde seus malditos punhos para si desta vez Ih, ele só pegou e... Peteu o pé, tá ligado? Mas que merdas estão fazendo num café? Vini, cadê a polícia? Vamos logo embora Antes que a situação saia do controle Ah, esse maluco aqui estava com ele, tá ligado? Ah, pode crer, velho A gente continua isso depois Em um lugar mais silencioso, velho Só pegou o boné E saiu andando numa moral, tá ligado? Calma, moleque Pouca... Ô, gostei dele, moleque Poucas ideias, velho Eu não causei nenhum problema Pô, bom, parabéns, seu idiota E ela ficou com vergonha Muito bom, mano Ué, quem está chegando? Que isso, moleque? Que isso? Sério? Sim E então, o cara depois... É o quê? Seu babaca barulhento Conseguiu escutar meu olho mexendo na sua cabeça? Ah, ele estava olhando para a mina A mina dele já, tipo Como é que você está olhando para lá? Para a loira, tá ligado? Ei, ela é de alouquecer Nossa senhora Gostosa pra caramba Ela é modelo? E é o papinho dos caras da Web2, mano? Nada mal, europeia Eu tentaria pegar o telefone dela Idiota, você não conseguiria nem falar com ela Eu sei francês o suficiente para me virar Com um rosto assim Eu conseguir o número de qualquer estrangeira Pô, mó cara de... Mó cara de cobrador com esse bigodinho aqui Nada contra os cobradores, tá ligado? Mas, mano Vamos ser sinceros, né, moleque? Olha esse maluco aí Todo estranhão Parece um maluquinho dos Simpsons, tá ligado? Toda amarelo, velho Não se preocupe A chance é de 99% É sim, é sim Cara, se você conseguir o número dela Eu pago por hoje, velho E ele precisa levar um fora Para voltar para a realidade De onde tiro essa confiança toda, seu bosta? Do que esses crentinos estão olhando? Por isso que eu não suporto homens Bonjour Ih, ah lá Vos messes Sou não sei o que lá Me deu um pãozinho francês aí Só fale português, certo? Ah, português Porque, né Com certeza eles estão no Brasil falando português, né Tipo, deve ter falado Só fale inglês, né Ou coreano Que é na Coreia, né Não sei, né Esse cara é muito estranho Você fala coreano De onde você... Ah lá Só fale português aqui, ó Onde você fala coreano Cara, meteu Tentou meter o Miguel pra cima de nós O cara do tradutor aí, mano Tô, tá maluco? Eu tava tomando um café E vi um anjo passando E eu tive que seguir Você tem namorado? Mano Ela vai dar um esculacho Nesse maluco, velho Se não me importa Se você já adicionaram No meu celular Poderia me dar o seu número? Na verdade Essa é a primeira vez Que me perguntam O número de uma estreia na rua Ah, com certeza Deve ser a primeira vez sim Caramba Quem nunca usou essa, tá ligado? Olha o Jay E essa merda É muito devagar Cala a boca, seu idiota Olha lá O alvo lá na frente Aonde? Ué Ué, o que que tá rolando aqui? Olha aquelas malas Parece que aquela mina Tem muita grana Ah, os caras vão tentar Roubar a mala dela, tá ligado? Ok, mantendo o alvo Já terminamos? Ah, ele deu o número pra ela Tipo, no fundo Foda-se, tá ligado? Obrigado Eu te mando uma mensagem Mais tarde Quando eu tiver tempo Mano Ela finge que não está interessada Mas mesmo assim Tem 99% de aproveitamento Estrangeiras não resistem Ah, meu Deus Sempre tem um amigo seu Que é SD Tá ligado? Sempre tem, mano Sempre tem Vai se ferrar, mano Nossa senhora Mano Trolou ele muito Tá ligado? Nossa Mano Vim pegar a bolsa dela Ei Mas que merda Seus maus Parem aí Eu disse Parem, velho Ué Ô Wind Breaker É da hora Porque tem esses bagulho aqui Caramba É como se você estivesse assistindo Um anime, tá ligado? Mano Ela olhou Ele viu E ele vai atrás Recuperar o bagulho pra ela, mano Nossa Ô, dá hora Esses capítulos aqui Em preto e branco Tá ligado? Nossa Muito brabo, velho Capítulo 23 De Wind Breaker, mano Ô, aqueles capítulos Em preto e branco Da hora, né? Pô, aqui ó Ela olhou pra ele Ele viu Tipo, ele vai correr atrás Pra meio que tipo Recuperar a bolsa dela Tá ligado? Ih, os malucos aqui Fumaram na moral Me empreste isso por um segundo Pegou o capacete Ih Meteu o capacete de obra Tá ligado? Que irritante Ao invés de vir aqui Fazer uma bagunça Por que esses malditos Não calam a boca Bebam o seu café E vão embora? Já estamos ocupados o suficiente Sem eles aqui Pra atrapalhar a gente É Quem tá trampando Tá ligado? Sabe, né, mano? Mó rolê ficar limpando O bagulho dos outros, velho Tá maluco, velho Sinto pena das pessoas Que trabalham aqui Se as coisas tiverem piorado Eu ia interferir Ah, ia sim Com certeza, né? Quando eu tive que viver Aquelas memórias esquecidas Do ensino fundamental Quando eu era conhecido Como presa sangrenta Mano Muito gogózinho, né? Muito gogó, velho Eles me chamavam assim Porque meus punhos Eram tão afiados e rápidos Quando as presas De um animal selvagem Deve ser sim Deve ser, deve ser Aquilo foi muito valente Você é tão másculo, Dom Ah, o nome dele é Dom Do bigodinho, né? Eu estava preocupado Que uma briga ia estourar Não queria lutar, nem nada Só queria assustá-lo Ué? Virou o Luffy aqui, pô? Que porra é esse? Você tá ligado? Viu que ele parece mesmo, mano? Nossa, velho Possuído por outro personagem Valente o caramba Você só não estava pensando Ih, a mina gosta dele Mas adora ficar menosprezando o cara, né? Nossa, que esquisitona Toda torta, moleque Na verdade, tem uma coisa Que eu sempre quis perguntar Para você, Dom Se importa? Verdade O que quer me perguntar? Meus sentimentos por você? Não, eu queria te perguntar Por que você usa um band-aid No seu bigode, né? O que você sempre usa? Tem uma cicatriz ou algo do gênero? Ah, isso? É verdade Por que o cara usa um band-aid no bigode? Full esquisito, velho Saber que alguém ia perguntar Eventualmente Isso é estúpido O que tem aí? Agora eu estou ainda mais curioso A gente faz isso no nosso segredo, ok? Eu estou curioso Mostra o que tem aí Certo, cara Tanto faz Só não contem para mais ninguém Entendido Ué? Só vou mostrar isso uma vez Parece que esse é o fim do meu segredo Ué? O que é isso? Um bigode? Mano Meu Deus do céu, mano O cara usa um bigodinho Canalha, moleque Bigodinho cachorro, velho Olha que Que tipo de estudante tem um bigode, velho Uou, eu gosto disso Ele já tem um acessório Que todo homem sonha em ter Que cara surtudo Quero deixar meu cabelo Meu crescer Quando ficar mais velho também Para que eu possa parecer Másculo Como o Brad Pitt Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Vocês são loucos Como você já tem um bigode Você ainda está no colegial Não, aquilo é O legendário gel de cabelo Que supostamente Os homens usam em segredo Ah, mano O cara está metendo um noxidil Para crescer bigode Na escola Não, não, não Não, não, não Não, me deixa Me deixa usar ele uma vez, ok? Só um pouquinho Nem ferrando com essa coisa É muito difícil de encontrar No mercado negro Mas por que tanta complicação Só para crescer um bigode? Na verdade Eu ajudo meu pai Trabalhando no meio período Do clube dele Como? Ah, por isso que ele precisa Ter um bigode Para parecer mais velho Tá ligado? No clube eu faço um bigode Como DJ Mas já que estudantes Não podem trabalhar em clubes Eu estava tentando Me parecer mais velho Se os professores descobrirem isso Eu vou ter que raspar na hora Então eu cubro com um band-aid Ah, agora faz sentido Tá ligado? Agora faz nada Tá, beleza Vou deixar passar esse band-aid Tá ligado? É por isso que você está Sempre dormindo na aula Mas o que seu pai faz Já que você faz coisas desse tipo Você pode dizer Que ele cuida da parte De gerência e organização Moleque Ih, deve ser o pai dele Certeza Vem de volta, senhor E aí, mano O que é tudo isso? Você vindo me buscar pessoalmente Tanto faz Só vamos embora, né? Ei, qual é? Não seja assim Não está sendo um pouco frio A gente não se vê a eras Ué? Quem é esses malucos aqui? Você saiu por alguns dias Vamos embora É urgente Pelo menos você podia fingir Estar feliz, né? Meu filho está cuidando bem Ai, o pai dele é meio que criminoso Nossa, não se preocupe Ele está fazendo tudo certo Vamos embora Merda, esqueci que meu pai Está voltando para a Coreia hoje Cuidando da parte de gerência E organização como um funcionário Ou algo assim Ah, algo assim Nossa, o pai dele é um criminoso Moleque Ei, vou pegar nossos cafés Ué, por que o cara está tirando foto dela? Todo esquisitão Tirando foto da mina, velho Só tem psicopata na Coreia, né? Tá maluco É pior que o Japão, velho Eu acho que a gente tirou a sorte grande dessa vez Que encarandes é aquele moleque, velho Ei, algum moleque do caramba Que está seguindo a gente numa bicicleta Mas que tipo de imbecil Tentaria seguir uma moto com uma bicicleta? Bom O Jay, né, moleque? Cara, foi esquisito, pô Mas o que? Realmente tem alguém vindo, velho Mas que imbecil Tentando seguir a gente com uma bicicleta Vai ter que fazer melhor do que isso? Mano O que é que o moleque vai alcançar? Porque o cara é brabo na bike, velho Olha lá Pega, mano Cê é louco, velho Então é isso aí, rapaziada Mano Capítulos de Wind Breaker 5h05 Daí a gente vai mais rápido até um semanais Demorou? Então é isso Antes de sair Deixa seu like Se inscreva no canal Também entre no meu Telegram No Discord Os links estão na descrição Hoje a noite vai ter vídeo de louquismo E amanhecendo Dois vídeos por dia, né? Meio dia e oito horas da noite Fica ligado É nóis Tamo junto Valeus e falou